A expectativa da CPI da pandemia é ouvir o advogado e empresário Marcos Tolentino apontado como sócio oculto do Fibbank. A empresa deu garantias que permitiram a Precisa Medicamentos fechar contrato com o Ministério da Saúde para aquisição de vacinas contra a Covid-19. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Em 1º de setembro, Marcos Tolentino faltou ao depoimento após apresentar um atestado médico. A situação desagradou senadores que criticaram a ausência do empresário. O depoimento do dono da Rede Brasil de Televisão é um dos mais aguardados pela CPI. Ele é suspeito de ser sócio oculto da Fibbank, que forneceu uma garantia irregular para a Precisa Medicamentos fechar o contrato da vacina indiana Covaxin. Após denúncias de irregularidades, o contrato foi cancelado pelo Ministério da Saúde sem que nenhum valor tenha sido pago. Senadores afirmam que Tolentino seria ligado ao líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do Progressistas. Barros é apontado por parlamentares como articulador de negociações sob suspeita de irregularidades, o que ele nega. Temendo que Tolentino falte novamente à oitiva, a CPI da Covid pediu à Justiça que o intimasse a depor. Em resposta, o juiz federal Francisco Codevilla decidiu que se o depoente faltar desta vez, a CPI poderá pedir a condução coercitiva dele. O juiz também apontou que Tolentino ficará sujeito a sanções previstas no Código de Processo Penal e poderá responder por crime de desobediência. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, já permitiu que o empresário não responda a perguntas que possam incriminá-lo, mas não o desobrigou a vir aqui ao Senado Federal. Na quarta-feira está previsto o depoimento de Marconi Albernaz de Faria, que teria atuado como lobista para viabilizar o contrato da Precisa com o Ministério da Saúde. A expectativa é apresentar o relatório final da CPI em 29 de setembro, cerca de um mês antes do prazo máximo para a conclusão dos trabalhos. Mas a apresentação do documento final, que está sendo elaborado pelo relator Renan Calheiros, do MDB, poderá ser adiada se surgir algum fato novo. E após causar uma grande polêmica, o Tribunal de Contas da União suspendeu por 45 dias o auditor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques das suas funções. Neste período, ele não terá direito a salário. O servidor é autor de um levantamento não oficial que contestava o número de mortes por covid-19 em 2020. Sem amparo técnico, ele apontava que o número de óbitos poderia ser 50% menor que o informado oficialmente. O documento ganhou relevância após ser utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro, que chegou a atribuir o material ao TCU. O tribunal, entretanto, negou a autoria e apontou que o relatório era uma análise pessoal de Alexandre Marques. O auditor chegou a prestar depoimento à CPI e disse que o documento foi repassado ao seu pai, Ricardo Silva Marques, que o encaminhou a Bolsonaro. O pai dele é amigo do presidente e tem um cargo na Petrobras. O pai dele é amigo do presidente e tem um cargo na Petrobras.